Sabe, rapaziada, firmeza, estamos aqui para mais um vídeo, lembrando aí, já vai se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito, deixe seu like, comenta no vídeo o que você achou do vídeo aí, beleza? E aqui embaixo, tem um link dos nossos patrocinadores, RPA e VS Susp, lembrando aí, estou indo para a Espofer, a gente vai para lá, acompanhar um pouquinho dos carros aí, a tirada de tempo, do sinal novo da associação, então é isso aí, partiu, é nóis, valeu! Você conhece, você conhece, o canal, canal RR Filmes, aqui, você tem a maior cobertura de eventos automotivos. Música Música Menino, hoje o bicho pega aqui, ó, isso é só aquecimento no próximo final de semana, viu? Música 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 Olha aí ó, o homem aí, o Uberzão disse que vai botar pra tocar a máquina agora, olha aí ó Se liga, olha a veigatura, não é não, Bruno? Não sei o que que é não, mas é Olha aí ó, chipada aí ó, pela Roraima PowerSheets, tá andando muito Se já não o trem não tá desse jeito, imagina o final de semana que vem, meu E aí ó E aí, o Joel disse que vai dar trabalho, viu? Pode voltar Capacete, Joel Não, tem conta É só o que eu não tenho Não, eu saco o Vai, vai cuidar o moleque Esse Joel é o Agora, olha o outro Eu voltei, mas não tem Agora vai Agora vai Olha o cinto Ei, ei, você tá arrumando, você tá ruim Ai, ai, ai Galera, só dando uma pausinha aí no vídeo aí ó Pra lembrar a mega promoção aqui na RPA Fala um pouco aí, João, pra galera Galera, a promoção do Rejuvex Revitalizador de plástico externo O que acontece? Pra você revitalizar aquela parte meio esbranquiçada, meio acinzentada, seu carro já desgastado Você vai tá passando ele, que vai tá revitalizando e voltando a cor original Fica com a dica aí Valeu, bora voltar pro vídeo Olha a brincadeira aí ó E aí Hei, hei, hei Aí ó Aí ó É, 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 é É, 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 é É, é, é Segura a pressão menino Galera, é o seguinte, pra você aí, que tem o seu carrinho, que quer dar aquele talentozinho Explica um pouquinho pra galera aí, o talento que você dá no carro A gente trabalha fazendo o remapeamento da central de gestão A gente ganha potência, torque, o carro fica mais econômico Cara, tem um monte de vantagem Quer participar da brincadeira da arrancada, quer ter um carrinho de viadinha Quer Uber, quer o carro mais econômico, me procura Entra lá no nosso Instagram Arroba Roraima Powerstip 2018 Procura lá, diz que viu o vídeo lá no canal do Kalel, que vai ganhar desconto E ó, a descrição dele vai estar aqui embaixo do vídeo A descrição do Instagram deles Então, vai lá, vai conhecer, vai um serviçozinho que é de qualidade E outra coisa, quer brincar na arrancada, é 1.0 Remapeou com a gente, a inscrição é de graça Pode vir que a inscrição é de graça 1.0, categoria de suspeito Então é isso aí galera 1.0, inscrição de graça Remapeou, veio a inscrição, viu? Esse aqui é arreta demais, né? Cadê o Mingau? Mingau! Faz a estrutura dos homens aqui, tá boa demais, olha aí ó Esse jacaré é zoadento, ó Olha aí ó Hey! Vem, tá boa demais, tá boa demais, tá boa demais Vem, tá boa demais, tá boa demais... Vem, tá boa demais depois... Vem que você vai começar a ter um segundo Vamos de cadetão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Golzão ali O adesivo do canal DRBA e do Veneto Puta merda, a segunda engatou de novo Vamos no golzão, agora turbo O seguinte, o gato está aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá e aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Rapaz, para quem está de fora, fez assim né, não anda não, não anda não, mas aqui dentro o cara sente, rapaz, parece que o carro vai sair, tá com pouca pressão, quase é o fundo ali, só sai para o carro, é que nem quem anda aqui, rapaz, não vai sair, não tem problema, mas igual puxado, não tem um anjo, ele foi andar no carro, ele voltou, ele faltou, não vai passar, é doido menino, se tivesse na cana de centro, se mandou ele, ia ser muito engraçado, é a pressão, não menino. Galera, lembrando que isso aqui hoje é só um treino, teve muitos carros aí que não vieram, que ainda estão na preparação, estão nos ajustes aí, e então é isso aí, mostrando um pouco aqui desse treino, Ó, já são mais de 6 horas, e a galera ainda está em peso aqui, tirando o tempo, né, inaugurando o sinal novo, então não esqueça aí galera, sinta o dedo lá no sistema do canal, bora compartilha esse vídeo aí, ó, é nóis. Moleque, para me dar um tiro no gol ali, é muita pressão, ó, tem até problema no pescoço aqui, ó o cadete da geladeira, mano, se liga, esse cadete está muito lindo, ó. Zero, tá? Zero. Não é só porque, tá? Se tu olhar esse cadete não tem um defeito, olha aí, ó. Olha a cena, olha a cena, que linda, hehehe. Fala aí, qual o segredo para o bichinho andando assim? Ah, mano, é segredo. É 37, qual? Se liga aí, ó, sorteio do nitro, calma aí, calma aí, quem ganhou aí o sorteio, agora deixou, sorteio do nitro aí, viu? É o último ano que ficar, é o último, né? Botinha, vai. Vá da botinha. Ei, tu tá no... Ai, eu tô em seguida aí, ó. Tá doido, né? É assim? É assim. Eu vim do meu nome, eu vim do meu nome. Eu vim do meu nome. Eu vou comprar esse daqui, o dia que eu compro a gente. Eu vim do meu nome. Eu vim do meu nome. Eu vim do meu nome! 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 Eu vim do meu nome aí, ó, quem quiser! Não, é? Botei, vou comprar. Vem ver o derra. Ah! Ah! Sim, Deus não me tá batendo. Bate em dois. Uh! Vim bom, Farioli. Vim bom. Eu tinha um, só tô sendo ouvido. Vim bom, filho. Ó o de ruim e um. Vamos fazer. O de ruim. 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 Falando sério. Vou ser sincero com vocês. Depois que eu mandei aquele áudio. Eu fui ajoelhar e orar a Deus. Porque eu creio no Deus que eu sigo. E eu falei pra ele. Senhor, permita que eu ganhe essa lata. Que é pra mim dar pra essa galera que não tem nitro. E como prometido. Em nome de Jesus. Só tenho que agradecer a ele. Tá aqui a lata. Eu só espero que todo mundo seja sincero. Quem realmente não tem nitro. Eu tenho nitro. Eu acho que tem gente que tem nitro. Quem não tem. Eu vou dar CML pra cada um. Não é por mim não. Isso é por Deus. E ele me abençoou. E também que Siva. Não. Que Siva. Pra vocês verem que Deus. Ele é vivo. Ele não é brincadeira não. E Deus me abençoou. E tá aqui. A lata de nitro. Pra vocês verem que Deus é verdadeiro. Tá aqui ó. CML pra cada um que não tem nitro. CML pra cada um que não tem nitro. O nitro que devolve era só a lata do dentro. E aí o Gilio tem uma lata de nitro pra vender. Só não tem nitro dentro. Mas tem a lata. Não, eu só quero que você seja sincero. Eu tenho nitro. Tchau. 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 Tchau.